Oh, bruxo! Oh, bruxo! Hoje eu vou sair, vou curtir, vou dançar Pego minha gatinha para a gente se amar Vou dançar o brega e suar pra valer Mais agarradinho, só danço com você Hoje eu vou sair, vou curtir, vou dançar Pego minha gatinha para a gente se amar Vou dançar o brega e suar pra valer Mais agarradinho, só danço com você O DJ vai tocar muito brega pra gente dançar Nessa festa o que me interessa é com você Amor, não precisa você vir me chamar Porque se eu quero curtir e dançar Vou pra festa do príncipe negro Amor, a qualquer hora você pode ligar Contanto que seja pra me convidar Pare pra festa do som Príncipe negro Então vem, então vem amor É do príncipe negro que eu vou Estou indo, estou indo amor É do príncipe negro que eu vou Então vem, então vem amor, é no príncipe negro que eu vou Estou indo, estou indo amor, é no príncipe negro que eu vou Hoje eu vou sair, vou curtir, vou dançar, pego minha gatinha para a gente se amar Vou dançar o brega e suar pra valer, mas agarradinho só danço com você E de repente você me disse um adeus, de repente você em minutos me deixou tão só Não sei porquê, me magoou meu coração, você quebrou E me deixou tão triste assim, sem ter você Se eu te fiz alguma coisa que te ofendeu Me perdoa, eu te prometo que ia acontecer Vamos virar a situação entre você e eu Porque de repente você me disse uma vez De repente você em minutos me deixou tão só Não sei porquê Me magoou meu coração, você quebrou E me deixou tão triste assim, sem ter você Me magoou meu coração, você quebrou E me deixou tão triste assim, sem ter você Se eu te fiz alguma coisa que te ofendeu Me perdoa, eu te prometo que ia acontecer Vamos virar a situação entre você e eu Me magoou meu coração, você quebrou Me magoou meu coração, você quebrou E me deixou tão triste assim, sem ter você Me magoou meu coração, você quebrou DJ Tomix está tocando pra ti Você quebrou meu coração, você quebrou Você quebrou meu coração, você quebrou Balança o corpinho, vai pra frente, vai pra trás Eu vou te levar O ritmo é quente, a noite é curtição Tem pacudinho, vagabundo e ladrão Tem muita gente chegando, de todo lugar O nosso pega, agora vamos dançar Esfrega, balança e vem e vai Eu vou te levar Pra frente, pra trás, é bom demais Manchando sem parar Moreninha, ou dourinha Eu vou te levar No embalo desses A alocação não deixa o copo secar Vem, vem, balança Vem, sacudir e agitar Calçando sem parar Balança o corpinho, vai pra frente, vai pra trás Eu vou te levar O ritmo é quente, a noite é curtição Tem pacudinho, vagabundo e ladrão Tem muita gente chegando, de todo lugar O nosso pega, agora vamos dançar Esfrega, balança e vem e vai Eu vou te levar Pra frente, pra trás, é bom demais Calçando sem parar O nosso romance nunca vai acabar Começou um beijo sob a luz do luar Me tirou os pés do chão, me queimou Eu flutuei no teu amor As luzes molhadas dos teus olhos me cegam Tuas pernas me laçam e a teu corpo me entrego Ardente como fogo Derretendo a neve Me seduz com teu sabor Antigo e moderno É verão, é inverno Brilha na terra, em todo o universo Se o mundo gira Respire o amor Nós somos o mundo Eterno amor Nós somos o eterno amor O destino revelou um dia Eterno 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 amor Nós somos o eterno amor O destino revelou um dia Eterno 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 DJ Tomic O nosso romance nunca vai acabar Começou um beijo sob a luz do luar Me tirou os pés do chão, me queimou Eu flutuei no teu amor Na madrugada rolando um brega Brega Abre um show A noite vai ser boa E tudo vai rolar Tem festa no mormaço Show no africambar Lá no bora-bora O pagode vai rolar O brega corre solto No oleolar As meninas no lapinha Dançando de calcinha Garotas de programa No locomotiva Agito no pompinho Artistas no xodó Essa noite promete Eu não vou ficar só A noite vai ser boa Que tudo vai rolar Do rola-papo é claro Que elas vão estar Fechou na pororoca E no calamazú O brega corre solto No Brasil de norte a sul Na madrugada rolando um brega Tupinambá Tupinambá No africambá Lá no bora-bora O pagode vai rolar O brega corre solto No oleolar As meninas no lapinha Dançando de calcinha Garotas de programa No locomotiva Agito no pompinho Artistas no xodó Essa noite promete Eu não vou ficar só A noite vai ser boa E tudo vai rolar No rola-papo é claro Que elas vão estar Tem show na pororoca E no calamazú O brega corre solto No Brasil de norte a sul Na madrugada Rolando um brega Tupinambá Pode sonhar Rubia tocar Na madrugada Rolando um brega Tupinambá Pode sonhar Rubia tocar DJ Tom Mixi Volta a sul Sou carnoeiro, eu sou Vou descendo rio a remar Sou carnoeiro, eu sou Vou descendo rio a remar Sou carnoeiro, vou bem ligeiro Remando sem parar Sou carnoeiro, vou bem ligeiro Remando sem parar Sou carnoeiro, eu sou Vou descendo o rio a remar Sou canoeiro, eu sou Vou descendo o rio a remar Sou canoeiro, vou bem ligeiro Remando sem parar Sou canoeiro, vou bem ligeiro Remando sem parar Remando eu vou pra ver o meu amor Remando eu vou pra ver o meu amor Descendo o Amazonas, o Guaraguaia e o Guamá Subindo o Rio Xingu e o Tapajós e o Pacajá Sou canoeiro, eu sou, vou descendo o rio a remar Sou canoeiro, eu sou, vou descendo o rio a remar Sou canoeiro, vou bem ligeiro, remando sem parar Sou canoeiro, vou bem ligeiro, remando sem parar Remando, eu vou pra ver o meu amor Remando, eu vou pra ver o meu amor Descendo o Rio Xingu O nosso brega vai cantar, o nosso brega vai tocar Eu sei que você vai curtir a banda Samuraçaí Ela tem um sabor diferente Que vai contagiando a gente Brega como esse eu nunca vi Por aqui é o som da banda Sabor Açaí É diferente pra valer Não se compara ao gererê Sem traficante nem ladrão Mas abra o seu coração Que ela tem sabor diferente Que vai contagiando a gente Brega como esse eu nunca vi Por aqui é o som da banda Sabor Açaí O nosso brega vai cantar, o nosso brega vai tocar Eu vou viajar pra ilha do Marajó Depois vou baixo do Tocantins Não existe outra ilha melhor Eu vou viajar pra ilha do Marajó Depois vou baixo do Tocantins Não existe outra ilha melhor Eu quero ver o Lulaça do Sol Lembrar daquela Açaí Quero navegar no tempo Uma noite de cachoeira E pra sempre eu hei de te amar Para joar a morena faceira E pra sempre eu hei de te amar Para joar a morena faceira Eu vou viajar pra ilha do Marajó Depois vou baixo, tô louco, não existe outra ilha melhor Eu quero ouvir o canto dos pássaros Os vaqueiros tocando os bois Eu quero correr os seus corpos Pra ilha do Marajó Eu quero ouvir o canto dos pássaros Os vaqueiros tocando os bois Eu quero correr os seus corpos É o show do bruxo pra te emocionar Vem amor, não me deixe só Tô morrendo de saudade Vem amor, não me deixe só Vem amor, não me deixe só Tô morrendo de saudade Vem amor, não me deixe só Não faz assim Posso admitir que eu errei Te dar amor Foi tudo que eu sempre sonhei Posso gritar Eu amo você Por amor Não vou te perder Vem amor, não me deixe só Tô morrendo de saudade Vem amor, não me deixe só Vem amor, não me deixe só Tô morrendo de saudade Vem amor, não me deixe só Não faz assim Posso admitir que eu errei Te dar amor Foi tudo que eu sempre sonhei Posso gritar Eu amo você Por amor Não vou te perder Vem amor, não me deixe só Tô morrendo de saudade Por amor Não me deixe só Só te liguei Pra te falar E eu já cheguei aqui Em Belém do Pará Mas já pensei Em te buscar Aqui tem pato no tucupi Também o tacacá Aqui tem emoção Pois o meu coração Quer te trazer pra cá Pra junto do povão Curtir atrás de Oh bruxo De Belém do Pará Ivan Júnior Ah, só te liguei Pra te falar Pra te falar Pra te falar Que eu já cheguei aqui DJ Tomix Tá tocando pra te Pra te Saí que a gente Tava numa ilha Se amando Numa praia vazia Depois se andava Na beira do mar O mar Meu bem Meu bem Quando eu acordei Foi na minha guia Coloquei pro lado Pra cama tão vazia Você não estava Para me amar Me amar Meu bem Meu bem Sonhei que a gente Tava numa ilha Se amando Numa praia vazia Depois se amava Na beira do mar O mar Meu bem Meu bem E quando eu acordei Foi na minha guia Olhei pro lado A cama tão vazia Você não estava Para me amar Me amar Vou 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 te procurar Vou Quero te encontrar Para esse sonho Meu bem Realizar Ele disse que me amava Que nunca me deixaria Eu tão bobo Acreditava Seu amor Foi só mentira Você mentiu Meu amor Mas não me machucou Não vou ficar Te esperando Porque já tenho Outro amor Já não lembro Já não lembro Dos teus beijos De você nada Marcou Dos meus sonhos Que eu só vejo Eclipse O fenômenor Você não me merecia Tampouco O meu amor DJ Maldinho e Eduardo Meu coração conquistou Meu coração conquistou Eclipse O fenômeno Estou gamada de amor De DJ Maldinho e Eduardo Meu coração conquistou Meu coração conquistou Eclipse O fenômeno Estou gamada de amor DJ Maldinho e Eduardo DJ Maldinho e Eduardo Estou gamada de amor Aí DJ Tomix Bota a pressão Meu compadre É o meu amor Que vai tocar DJ Maldinho e Eduardo É quem vai comandar O trem me derra Tudo e não vá Vou curtir Dançar sem parar Batizar Batizar Do meu amor Vou me entregar É o novo Tupinambá DJ Dinho vai voltar Com o novo Tupinambá DJ Toninho vai detonar É o novo Tupinambá É o novo Tupinambá É o novo Tupinambá DJ Dinho vai voltar Com o novo Tupinambá Eu vou dançar sem parar Tupinambá DJ Dinho vai dar com o novo Tupinambá É o novo Tupinambá Vamos colocar fogo. Já passou da hora de você chegar, e vou pra teus amigos tento te encontrar, mas eles me dizem que não vão te ver. Preciso de um calmante eu vou enlouquecer, se você chegasse iria adormecer, a noite já se põe, amaneceu, cadê você? O chique-taque do filóso, parece que já parou, ele não sabe te esperar, mas ainda estou aqui, volta pra casa vem me amar, eu espero por você, só vou conseguir dormir, quando você chegar e fizer amor comigo. A primeira vez que eu te encontrei, me apaixonei, Me apaixonei Por um sonho Não consigo mais te esquecer Já falei Já falei Eu te quero Eu te amo Vai avoir Você sabe que eu também te quero Quero Por você me apaixonei Me apaixonei Foi na festa que aconteceu O nosso romance Meu amor Meu grande amor O bruxo vai tocar E de geleia tocando amor Fazendo corações se apaixonarem Meu amor, eu não queria te magoar assim Tente me perdoar Ainda gosto muito de você Volte pra trás O bruxo é foda! 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 Lembra do nosso amor E você, loucuras de amor Não dá pra esquecer de mim, mas me faz também Volte pra mim, ainda te espero aqui Vem, amor, e diz pra mim que não chegou ao fim O amor que está em ti Vem, amor, e diz pra mim que não esqueceu de mim Não deixe tudo assim, volte logo e vem pra mim E desde o mundo é bom te amar E te sentir me faz frutuar E desde o mundo me faz delirar Com pop sou o melhor do parar E desde o mundo é bom te amar E diz em ti me faz frutuar E desde o mundo me faz delirar Com pop sou o melhor do parar Esse é o Tomixi, porra! Eu não consigo acreditar Que no seu peito existe amor Sei que é difícil demonstrar Estou sentindo tanta dor Há muito tempo eu me entreguei Seu corpo e alma pra você Me perdoa, moça, e eu errei Mas vou mudar Te entreguei minha vida Não entendo a ti meu coração Tarde demais E eu te peço outra chance Não é fácil esquecer o que passou Mas vamos tentar reviver O nosso amor É que no show E meu filho Rodrigues Sucesso Tudo que eu quero é sentir Sua paixão a me arder Eu descobri que sou só teu Você marcou o meu viver Toque meu corpo, por favor Que nos teus braços quero estar Me perdoa, moça, e eu errei Mas vou mudar Te entreguei minha vida O tempo é de ver a cara DJ Tom Mix Detonando as batidas O brilho dos teus olhos Me fez acender a paixão Eu não resisti Tanta emoção Foi tudo tão bonito Você pegou minha mão Eu senti que fui no céu E voltei pro chão Olha ali que tudo começou Com você eu descobri a fórmula Vamô Vamô Em uma festa com grande Cometa João Caete no comando Detonando muito som No turbinado Ainda lembro Do seu jeito de me olhar Esqueço de tudo Quando estás por perto Só você eu sei amar No turbinado Ainda lembro Do seu jeito de me olhar Esqueço de tudo Quando estás por perto Só você eu sei amar Só você eu sei amar Com teu amor Longe de mim Eu me sinto Tão triste sim Porque se foi Me esqueceu Com a sua falta o coração Daí que daí Tom Mix Os momentos Que a gente passou Lado a lado Com o nosso amor Era tão lindo Não pode acabar assim Meu bem Volte logo pra mim Bascão Tá vigiado O patricão DJ Junior Com o meu amor Eu só quero te amar Sem os teus carinhos Eu vou chorar Bascão Tá vigiado O patricão DJ Junior Com o meu amor Eu só quero te amar Sem os teus carinhos Eu vou chorar DJ Igor Eu vou te amar O que sou Eu quero ficar Sem teu amor Não consigo viver DJ Huggy Luke Sou Eu amo Você Eu amo Eu amo Amor Você DJ Anderson E DJ Eduardo É o show do bruxo Pra te emocionar Sentei o amor Sentei o amor perto de mim Eu me sinto tão triste assim Porque se foi e me abandonou A sua falta a solidão não completou Lembro os momentos que aqui passei Falso lado que me apaixonei Era tão lindo o nosso amor Meu bem Não me diga que é tão bom DJ Igor Eu vou te amar O que sou Eu quero ficar Sem teu amor Não consigo viver DJ Igor Eu amo Eu amo Você Anda Vem 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 o que foi tão bom assim De ter você tocando para mim DJ Igor Nosso amor Eu sei que ele nunca se acabou No que sou É quem vai tocar A canção que me faz sonhar Eu te amo Vem o que é tão bom Meu bem Não me diga que é tão bom Seu veículo Eu vou te amar Um fogo marina Um cavalo Ocelar Isso é coisa de cinema Uma beca invocada Muita gente no chapéu Ouço uma oração Sinto um pedaço do céu Alô galera de cabóio Alô galera de filhão Quem gosta de rodeio Bate forte com o romance DJ Beto Mestralha Sinto um pedaço do céu E se arrumou A alivia do país inteiro Dessa vida interior Uma data invocada Um engenho no chapéu Hoje numa oração Sinto um pedaço do céu Um engenho no chapéu Eu sei o que me deixa diferente Meu bem, você não vai brincar de amor Pois tudo que eu quero de repente é pra valer Te dou mais uma chance pra saber o que você quer Amor, paixão e aljão Nas ondas da emoção Não demore, dê comigo E deixa eu te levar O som do Matrix Embalou Histórias de amor Matrix é um show O som que encanta O Pará Matrix Revolution vai te conquistar O som do Matrix Embalou Histórias de amor Matrix é um show O som que encanta O Pará Matrix Revolution vai te conquistar Tom Mix DJ Tom Mix Tá tocando pra ti A vida A vida A vida A vida Sonhava que estava ao teu lado e tentava te levar Em plena noite Então gritei Paula Oh Paula Eu lembro que de noite Perce você Em teus braços Em teus braços Amor Encontrei Você me caçaria pelo mundo Escapava de noite Sempre ouvia os olhos de Paula Oh Paula Estava escondida Estava escondida Com o vizinho Jurava que estava só Com as amigas E homem Não havia lá Deixa de ser Boa Ah O sonho Esquecido Foi embora Se explicar Por quê Só Pensaste Mesmo A ti Minha paz Tu levaste Por quê Vem E ama Nem muito Essa noite E de manhã Eu vou sofrer Por quê Não sei viver sem você Em teus braços Amor Encontrei E nem Não me dá mais Vamos lá Vamos ser Só eu E tu Eu não quero Pena Vamos Esquecer De tu Quero Mor Pra mim Honesto O que passou Eu me esqueço Anda Anda Para fora Meu sonho Esquecido Foi embora Se explicar Por quê Só Pensaste Mesmo A ti Minha paz Tu levaste Por quê Vem E ama Nem muito Essa noite E de manhã Eu vou sofrer Por quê Não sei viver sem você Em teus braços Amor Encontrei O bruxo O bruxo Quero teu carinho Quero teu calor Eu sou sozinho Querendo teu amor Não me deixe assim Eu não tô numa boa Tem pena de mim Não me deixe à toa Vai amor Diz o que anda acontecendo Olha amor Pouco a pouco eu estou morrendo Onde está você Não diga que não me quer mais Volta vem me ver Sem o seu amor Dói demais Onde está você Não diga que não me quer mais Volta vem me ver Sem o seu amor Sem o seu amor Dói demais Aí DJ Tomixi Arrebenta garoto Passinho Vai Vai Sucesso Sucesso Eu te falei pra não se entregar Não quero ver você se machucar Procurando amor Onde não há O meu amor Não quer te ver Tão só Procure observar Ao seu redor Que ao teu lado Eu estou Entendo que é difícil acreditar Que um verdadeiro amor Vai encontrar Mas eu te digo Que esse sentimento Que há em mim Precisa de um caminho Pra seguir Que tem que ser você Vou te encontrar No super transação Pra gente se amar Ao som do campeão O DJ Hildon e DJ Benilson Na tenda eletrônica Eles vão te envolver Eu te falei pra não se entregar Não quero ver você se machucar Procurando amor Procurando amor Onde não há Mandando sons mais tocantes do mundo Nunca imaginei a vida sem você Eu nunca achei que um dia fosse te perder Nunca vou esquecer De tudo que aprendi Gostei de ver você Brilho em minhas lembranças Pois se tudo que aprendi Foi com você A odiar, amar, ganhar e a perder E que você é mais que tudo Em minha vida Amor Pois meu rubi Sempre será você Se a tristeza me domina Fecha os olhos Imagino você tão perto de mim As dimensões em um espaço No portal intergaláctico É galáctico pra ser Poderoso rubi Nunca imaginei a vida sem você Eu nunca achei que um dia fosse te perder Nunca vou esquecer De tudo que aprendi Gostei de ver você Brilho em minhas lembranças Pois se tudo que aprendi Foi com você A odiar, amar, ganhar e a perder E que você é mais que tudo Em minha vida Amor Pois meu rubi Sempre será você Se a tristeza me domina Fecha os olhos Imagino você tão perto de mim As dimensões em um espaço No portal intergaláctico Pra ser Poderoso rubi De onde estiveres Eu sei que ainda me amas E um dia a gente vai ser feliz Brilho em minhas lembranças Nas estrelas Esse amor que é só teu Poderoso rubi Banda O que aprendi O que aprendi foi com você O que aprendi foi com você A odiar, amar, ganhar e a perder E que você é mais que tudo em minha vida Amor Pois meu rubi Sempre será você Se a tristeza me domina Fecha os olhos Imagino você tão perto de mim As dimensões em um espaço No portal intergaláctico Pra ser Poderoso rubi Poderoso rubi De onde estiveres Eu sei que ainda me amas E um dia a gente vai ser feliz Brilho em minhas lembranças Prometo escrever nas estrelas Esse amor que é só teu Poderoso rubi 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 E aí